A terceira geração do Hyundai i20 já está disponível no mercado e apesar de estar mais barata do que a geração anterior está muito melhor, não só a nível dinâmico mas sobretudo em termos de equipamento sério e é por isso que neste ensaio do Stand Virtual eu vou-te mostrar porque é que esta é provavelmente a opção mais honesta dentro do segmento B por isso, já sabes, fica desse lado para assistir À procura de um novo carro? Vai a standvirtual.com O número 1 em carros No segmento mais vendido em Portugal e onde imperou o Renault Clio e onde agora domina o Peugeot 208 não é fácil lançar uma proposta que dê nas vistas por isso, a Hyundai apostou forte em 3 premissas muito valorizadas pelo público europeu criar um visual jovem e dinâmico diminuir o preço e atolar o i20 com a maior lista de equipamento e sistemas de segurança de série do seu segmento Se é verdade que a primeira premissa a da estética será sempre subjetiva as restantes duas são factuais e no capítulo estético a Hyundai esforçou-se por incorporar vários pormenores de design que tornassem este i20 bastante mais interessante do que o seu antecessor recorrendo a entradas de ar bastante generosas na parte frontal linhas dinâmicas no capô e na lateral e até nas óticas traseiras seguindo a tendência atual do mercado automóvel unindo-as por uma barra refletora aliando a isto, existe até neste pequeno i20 um difusor traseiro que faz muito mais pela estética do que pela parte funcional no entanto e como a estética pode ser um fator de decisão para quem compra um automóvel o melhor mesmo é não julgar o i20 à primeira vista e conhecer ao pormenor o que oferecem os sensivelmente 15 mil euros que custam este pequeno urbano e levantado que está o véu sobre o preço deste Hyundai i20 que novo os preços começam nos 14.950 euros e que se estendem até aos 18.500 euros para a versão topo de gama importa explicar concretamente porque é que eu considero que esta é a opção mais honesta dentro do segmento B e começo por falar do espaço o espaço no interior deste Hyundai i20 é surpreendentemente agradável nomeadamente no que toca a espaço para os passageiros onde facilmente acomodamos aqui 4 pessoas e o espaço aqui para os ocupantes traseiros é bastante razoável já quanto ao espaço disponível na bagagem existem 351 litros que é suficiente para acomodarmos uma mala de porão e uma mala de cabine ou então 3 a 4 malas de cabine sem grandes compromissos de espaço o que tendo em conta claro que este é um carro de segmento B é bastante razoável mas onde verdadeiramente este carro impressiona é na lista de equipamento de série e digo-vos desde já que é muito difícil memorizar tudo aquilo que vem com este carro mas entre muitas outras coisas por exemplo contamos no novo Hyundai i20 de série com dois ecrashs 100% digitais tanto aqui o cluster como o sistema de infoentretenimento onde está integrado Apple CarPlay e Android Auto contamos também com luz de circulação com sensores de luz sensores de chuva câmara de marcha atrás traseira sensores de marcha atrás traseiros contamos também com sensores de manutenção na faixa de rodagem contamos com alerta e atuador de colisão frontal enfim aqui uma panóplia de equipamentos que talvez não estejamos à espera num carro deste segmento de preço é certo que esta é uma das versões mais equipadas de Hyundai i20 não é topo de gama nem é de entrada na gama é uma versão intermédia mas ainda assim aquilo que difere da versão de entrada de gama para esta é muito pouco e são meramente diferenças estéticas nomeadamente nas jantes que em vez de serem de 17 polegadas são de 16 polegadas e um promenor estético no exterior aqui e ali mas é claro que nem tudo é perfeito e desengana-se quem pensa que existem carros perfeitos todos os carros têm os seus defeitos e este i20 claro não podia ser diferente e o calcanhar daquilo deste Hyundai i20 é mesmo a qualidade dos materiais e a qualidade de construção é que praticamente todos os sítios onde tocamos aqui na parte superior do tablier ou aqui na parte superior das portas são plásticos de sensação mais rígida e para além disso faltam também aqui um ou outro pormenor que podes querer ter no teu próximo carro por exemplo este volante não tem regulação em profundidade tem apenas regulação em altura e isto pode dificultar-te um bocadinho a encontrares a posição de condução ideal para além disso por exemplo este banco do passageiro também não tem regulação em altura por isso se desbolei àquele teu amigo que é um bocadinho mais alto ele pode até nem se sentir muito confortável sobretudo em estradas mais sinuosas mas para compensar estes pequenos detalhes que para ti podem ser um por menor ou um por maior este Hyundai i20 oferece uma dinâmica de condução brutal e confesso que eu fiquei mesmo surpreendido não estava à espera tendo em conta o antepassado deste carro que o novo Hyundai i20 fosse tão divertido em curva por isso vamos lá para a estrada para te falar um bocadinho melhor sobre como é que este carro se comporta naquelas curvas mais sinuosas bora lá só para apimentar aqui um bocadinho as coisas muito em breve chegará ao mercado a versão N do i20 que estará equipado com o bloco 1.6 TGDI de 204 cavalos e 275 Nm de binário por isso este menino está preparado para aguentar com muito bom andamento e apesar desta versão estar apenas equipada com o mais modesto tricilíndrico 1000 de 100 cavalos e 175 Nm de binário graças ao peso pluma aqui deste conjunto este i20 até consegue ter já andamentos bastante razoáveis que privilegiam os consumos além deste bloco 1000 de 100 cavalos que pode estar associado a uma caixa manual de 6 velocidades ou uma caixa automática de dupla embreagem de 7 relações existe também o bloco de 4 cilindros 1.2 de 84 cavalos um bloco atmosférico que sinceramente apesar de ser a motorização mais barata deste i20 desaconselhava porque é um motor preguiçoso é um motor que pelo facto de ser atmosférico obriga para tirar algum rendimento desse mesmo bloco a estar sempre lá em cima no topo das rotações e isso lá está vai aumentar imensos consumos em termos de andamento é muito menos eficaz do que este bloco 1000 por isso esta motorização 1000 de 100 cavalos é na verdade aquela que mais se adequa a este Hyundai i20 e como vos disse este chassi está preparado para receber um bloco com mais de 200 cavalos ali à frente mas mesmo assim esta versão tricilíndrica de 1000 cilindrada já traz consigo pneus de 215 secção ou seja são pneus bastante largos que nos permitem chegar aqui a estas curvas mais sinuosas e atirar o carro de um lado para o outro e ele mantém-se sempre estável mantém-se sempre composto e isto é algo muito bom ou seja em comparação este modelo com a geração anterior é uma diferença quase do dia para a noite este i20 nota-se que está mesmo muito bem construído nota-se que há aqui a mão de Albert Biermann um engenheiro que foi para a casa sul-coreana e que era o anterior responsável pela secção M da BMW portanto nota-se aqui o seu trabalho e este comportamento dinâmico do i20 está claramente lá em cima dentro deste segmento de urbanos mais uma das provas de que este i20 está preparado para condução bastante esportiva é a existência de um botão nesta versão Style com dois modos de condução modo confort e modo sport e ao contrário de outros carros onde por vezes os diferentes modos de condução não alteram em praticamente nada a dinâmica do carro neste caso o modo sport coloca bastante peso à direção do i20 e torna ainda mais precisa o que significa que quando chegamos a uma estrada mais sinuosa e colocamos o carro em modo sport a direção fica mesmo com um tacto de carro desportivo outro dos aspectos que valorizei bastante neste novo Hyundai i20 é que apesar deste ser um carro urbano portanto um carro de dimensões modestas sentados aqui ao volante não temos de todo essa sensação em primeiro lugar aqui a forma superior das portas ao ser ligeiramente achatada e plana dá-nos uma maior sensação de largura e também pelo facto deste Hyundai e este é um ponto que tem vindo a ser notado em praticamente todos os novos modelos da marca sul-coreana é a excelente insonorização deste modelo existem no exterior vários promenores que fazem com que o fluxo do ar seja bastante suave em torno da carroçaria e a velocidade de autoestrada 120 ou até 130 ou 140 km por hora o som do ar a deslocar-se sobre a carroçaria não é incomodativo no entanto e apesar da insonorização deste carro ser bastante boa o Hyundai i20 não é de todo um carro talhado para longas distâncias porque estes bancos apesar de nos abraçarem até bastante bem aqui nestas estradas de montanha são ligeiramente rígios e não têm muito suporte para a zona inferior das pernas portanto uma viagem de maior duração começamos a sentir alguma fadiga no corpo sentados ao volante deste carro sentimos claramente o pedigree de rally da Hyundai ou não tivesse sido a marca sul-coreana já campeã do mundo de WRC mas claro falta-nos ainda falar de consumos para esta versão com motor 1000 de 100 cv e caixa manual de 6 relações a Hyundai anuncia consumos de 5,4 litros aos 100 no entanto e aqui em regime de ensaio portanto a explorar alguns dos limites do carro o computador de bordo registra valores na casa dos 6 litros altos ou seja ali entre os 6,7 e 6,8 o que significa que numa condução mais relaxada e numa condução normal de dia a dia 6,5 litros a cada 100 km será uma perspectiva bastante realista no que toca a consumos e bom agora que já conheces ao pormenor este novo Hyundai i20 e se ficaste tão impressionado quanto eu com este carro mas mesmo assim achas que os sensivelmente 18 mil euros pedidos pelo Hyundai são um valor um bocadinho alto para este modelo convido-te a visitares o site do Stand Virtual e encontrares modelos semi-novos afinal de contas este é o modelo 2021 portanto com muito poucos quilómetros para valores muito mais atrativos para a tua carteira se gostaste deste vídeo convido-te a acompanhares o Stand Virtual em todas as plataformas digitais para mim como sempre foi um gosto enorme estar deste lado e temos encontro marcado no próximo ensaio até lá Tchau Tchau Tchau